Sexta-feira santa, sete horas. Embora nunca tivesse cometido injustiça, e nunca a mentira estivesse em sua boca. O tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, se encontra em Jerusalém, dado a proximidade da festa da Páscoa. Assim sendo, Pilatos, sabendo que Jesus é Galileu, mandou que o conduzissem a Herodes. O evangelista Lucas descreve no seu Evangelho, Herodes alegrou-se muito por ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, Mas Jesus nada respondeu. Herodes tratou Jesus com desprezo, mandou revesti-lo com uma túnica branca, e o reenviou a Pilatos. Jesus se mantém em silêncio, jogado de um lado para o outro. Hoje também, a todo custo, e em todos os níveis, o ser humano, a qualquer preço, quer manter a força do poder. Sexta-feira santa, oito horas. Se por acaso alguém atacar você, não será por minha ordem. Quem atacar você já está derrotado. Amarrado como um criminoso, e vestido como um louco, Jesus chega novamente diante de Pilatos. O governador ficou muito admirado ao ver Jesus, e ele nada respondia às acusações. Era costume do governador soltar um preso a pedido do povo. Então ele disse, Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja, Mas a multidão respondeu, Barrabás! 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 Pilatos perguntou, E o que farei então com Jesus que é chamado Cristo? Todos responderam, Crucificam! 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 Pilatos disse, Que nem Herodes, E nem ele, Haviam encontrado alguma culpa que merecesse tal sentença, E mandou flagelar Jesus. Neste momento, Atado a uma coluna de mármore, Lá está ele. É a tortura, A tragédia, A hora das trevas. Ninguém mais se entende. Hoje contemplamos este espetáculo, Negando o seu direito à vida, À habitação, À saúde, À cultura, Ao lazer, Aos menos favorecidos. O potente, Detentor de poderes, Domina e distorce a opinião pública, Fazendo a mentira, Parecer verdade. Sexta-feira santa, Nove horas. No entanto, Deus queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida e reparação pelos pecados, Então conhecerá seus descendentes, Prolungará a sua existência, E por meio dele, O projeto de Deus triunfará. É este o dia do ódio, Da escuridão, Do terror. Jesus está entregue à fúria dos soldados, Ele nada diz. O silêncio de Jesus é profundo e misterioso. Arrancaram-lhe as vestes, E colocaram-lhe um manto vermelho. Depois, Trançaram uma coroa de espinhos, Puseram a coroa em sua cabeça, E uma vara na mão direita. Ajoelharam-se diante de Jesus, E zombaram dele, Dizendo, Salve, Rei dos judeus! Ajoelharam-se! Cuspiram nele, E pegando a vara, Batiam em sua cabeça. Contemplamos nesta hora, Jesus sendo coroado de espinhos, E a história continua. Hoje, Medite nas injustiças, Nas coroas de espinhos colocadas nas cabeças, E nas mentes daqueles que não podem pensar diferente, Nem podem ter liberdade de opinião e expressão. Sexta-feira santa, Dez horas. Ele não tinha aparência nem beleza, Para atrair o nosso olhar, Nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Assim nos revelou Isaías, Desfigurado, Com um cetro nas mãos, Coroado de espinhos, E revestido com um manto vermelho, Lá está Jesus, No pórtico do palácio do governador. Pilatos disse a todo o povo, Eis o homem. Ao verem Jesus, Os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! 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 Os judeus responderam, Nós temos uma lei, E segundo a lei ele deve morrer, Porque se fez filho de Deus. Crucifica-o! 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 Pilatos tinha medo da multidão, Percebia que estava se complicando perante César, E diante do seu domínio. Jesus está sendo condenado pelo seu povo. Os momentos são cada vez mais intensos e misteriosos. Sim, A iníqua sentença. Quem condena, Não são os estrangeiros, Mas o seu próprio povo. Os da sua língua, Da sua raça, Do seu país, Da sua casa até. É a tragédia humana. Sexta-feira santa, Onze horas. Todavia, Eram as nossas doenças que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. A multidão está como que cega. Grita sempre mais que ele seja crucificado. Parece que o império romano e o templo, Perceberam em Jesus alguém perigoso para o status quo. Porque ele amava e perdoava. Porque anunciou um reino de verdade, De justiça, De amor e de paz. Onde todos são filhos do mesmo Deus e Pai. Sim, O Filho de Deus foi condenado pela sua gente A morrer crucificado. Uma traição, Um julgamento iníquo, Feito às pressas, Às torturas, Às zombarias, À inveja, À ignomínia, Às trágico desprezo. Sobre ele caiu toda sorte de maldade. Neste momento, Neste momento, Nesta hora, Jesus toma a cruz nas costas e inicia a sua via dolorosa pelas principais ruas de Jerusalém. Hoje também domina-se e ludibria-se o povo para satisfazer grandiosos interesses particulares. Com muito brilho lhes é oferecido espetáculos de morte e o povo imagina que está ganhando vida. Sexta-feira santa, Doze horas, O ouvido jamais ouviu, E o olho jamais viu, Que um Deus além de ti tenha feito tanto por aqueles que nele confiam. Jesus atravessou a cidade de Jerusalém com a cruz às costas. Assim, ele tornou sagrado o caminho da cruz, No qual encontrou-se com sua mãe Maria E consolou as mulheres que choravam diante de tanta crueldade e de tanto sofrimento. O evangelista também testemunha Que passava pelo caminho um homem chamado Simão Sirineu, O pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus E chegaram ao lugar chamado Gógota, O lugar do crânio, O calvário. Ao sol do meio-dia, Jesus chegou aqui, No calvário, Fora dos muros de Jerusalém. Ele foi despojado de suas vestes, E neste momento, Nesta hora, Está sendo pregado na cruz. É este o momento de chorar, Não pelo inocente que é santo, Mas pela humanidade pecadora, Por aqueles que o crucificaram. Estes é que são os criminosos, Os infelizes. Os infelizes. Música 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 Música